Um levantamento aerofotométrico concluído pela Prefeitura ainda no ano passado apontou a existência de mais de 20 mil imóveis irregulares em Santa Maria. São construções de todos os tipos e padrões, erguidas em desacordo com o que prevê a legislação ou ampliadas sem que as novas áreas construídas estejam adequadas ao que consta no cadastro imobiliário do município. E o Pochadinho não faz distinção de classe social. Não é exclusividade das periferias e das regiões mais carentes da cidade. Nos bairros mais nobres, não é difícil encontrar situações irregulares. Seja uma área concluída após a emissão do abitse, seja a cobertura de garagem, aquelas peças a mais para o filho ou a filha que casou e vai continuar a morar com a família. O Pochadinho é quase uma instituição nacional. A regularização pode significar aumento de IPTU, mas com o que foi flagrado pelo levantamento aerofotométrico, o contribuinte não vai ter como escapar dessa cobrança. Em alguns casos, até pode acontecer de o valor a ser pago ter alguma redução, mas a regularização é fundamental para efeitos de sucessão e para a obtenção dos alvarás de estabelecimentos comerciais. É o caso do seu Derli Silveira, morador do bairro João Goulart, que aluga parte do imóvel para um açougue. Eu já tive comércio há anos atrás aqui, eu tive comércio. E agora aluguei para o açougue. Daí tivemos que fazer uma reforma dentro do açougue, azulejo, outras coisas que precisa ali, fizemos e legalizemos. Agora então tudo resolvido, o alvará desse estabelecimento comercial está resolvido? Está resolvido. Aliás, estou esperando pela prefeitura ainda, esperando receber esse alvará, essa documentação. Nós sempre tudo mortal, não é? Podia precisar de um dia lidar com essa documentação, tudo aí. E eu tenho uma filha, então eu tenho que legalizar antes de morrer, acontecer alguma coisa com a gente. E eu sou solteiro e tenho essas coisas tudo aí no meu nome. Então eu tinha que legalizar de um jeito ou de outro. De tempos em tempos, o poder público cria mecanismos legais para facilitar e estimular a adequação de áreas construídas em desacordo com a legislação municipal. A última dessas janelas de facilidades havia se fechado em 2016. Com a revisão dos valores do IPTU, a partir do levantamento aerofotométrico dos imóveis da cidade, ainda na primeira quinzena de julho, o prefeito Jorge Pozobon e o vice-prefeito Sérgio Sequim protocolaram aqui na Câmara dois projetos de lei com o objetivo de, novamente, facilitar a adequação das áreas construídas irregularmente. Os dois projetos ganharam o apelido carinhoso de Lei do Puxadinho. A expectativa do Executivo era de que as matérias começassem a tramitar imediatamente após o levantamento do recesso parlamentar. A Procuradoria Jurídica da Câmara, no entanto, deu o parecer contrário à tramitação e os projetos voltaram para a Prefeitura para receber os ajustes apontados. Na nossa avaliação jurídica, nós encontramos nos dois projetos indicativos de que poderiam invá-los de vícios. No projeto que trata da regularização para fins não residenciais, que são os comércios, os puxadinhos, também como a gente chama, nós identificamos que eles estavam em desacordo com a lei federal que trata da regularização urbana. Então, nós fizemos uma série de apontamentos com base na lei federal que deve ser observado pelos municípios, para lá na frente não haver nenhuma ação direta de inconstitucionalidade. Nós colocamos isso no parecer, conversamos com o Executivo, então, devolvemos ele para que possa fazer os devidos ajustes. Já no projeto de lei que trata da regularização residencial das casas propriamente ditas, nós entendemos que ele veio de forma errada. Ele veio apresentado como um projeto de lei ordinário, quando, na verdade, pelo nosso regimento interno, pela formalidade que é exigida, deveria ser um projeto de lei complementar. Por quê? Porque ele trata de um direito suplementar ao uso do solo. Então, no momento em que é um direito suplementar de uso do solo, ele tem que vir para o projeto de lei complementar, passar para uma comissão especial, ampla discussão com a sociedade, exatamente para que a população tome ciência deste projeto, deste tema que está sendo adotado. Além de outros requisitos legais que a gente também identificou, a questão da incompatibilidade em alguns pontos, com a lei que precisa ser mais esclarecida por parte do autor, e também a anistia. O que seria a anistia? No momento em que o Poder Executivo está fazendo a regularização daquilo que está em desacordo com a legislação, por óbvio, existiriam multas, existiriam tributos em cima daquele fato. E o Executivo, em momento algum, mencionou, como lá na legislação anterior que estava em vigor, se vai ocorrer ou não a anistia destes valores. Então, também a gente fez esse apontamento, que precisa estar clareado, para que o projeto não venha a ser alvo de questionamentos do Ministério Público, ou enfim, de outras entidades. Existe alguma expectativa em relação a quando o Executivo deve apresentar novamente estes projetos com as correções dos apontamentos que foram feitos? E, a partir disso, qual seria o prazo de tramitação até chegar em plenário aqui no Legislativo? Olha, dada a relevância e a expectativa que a sociedade tem nesses projetos, a gente acredita que devam voltar logo. Um deles, o projeto da regularização para fins não residenciais, ele foi devolvido no dia 13 de julho, e o projeto das residências agora, na semana passada. Então, nós acreditamos que logo eles devem voltar, então, logo recebamos ele na Procuradoria, a gente vai fazer a análise para os encaminhamentos necessários.